Esse curso é uma visão geral dos conceitos fundamentais na teoria dos sistemas. Em particular, ele está focado em transmitir o que chamamos de paradigma dos sistemas, o que é o padrão básico dos princípios comuns a todas as áreas de pensamento e teoria dos sistemas. O pensamento dos sistemas, ou pensamento sistêmico, é definido como uma abordagem que tenta equilibrar pensamento holístico e analítico. Na teoria dos sistemas, argumenta-se que a única maneira de compreender plenamente algo é através do entendimento das partes em relação ao todo. O pensamento sistêmico diz respeito à compreensão de um sistema, examinando os vínculos e as interações entre os elementos que o compõem. Ao considerar o sistema geral, bem como suas partes, este paradigma nos oferece uma visão que não é acessível através das abordagens mais tradicionais e reducionistas. Este curso explora as bases para a teoria dos sistemas, o processo de raciocínio chamado síntese e a sua contrapartida análise. O foco central durante todo o curso será o entendimento desses dois processos básicos de raciocínio e como eles se relacionam, permitindo assim que o aluno se torne mais eficaz em seus raciocínios e modelagem. Na primeira sessão do curso, começamos com uma visão geral do paradigma dos sistemas. Falaremos sobre como o pensamento sistêmico nos ajuda a conscientizar nossos processos de raciocínio, seus pressupostos, pontos fortes e limitações. Vamos tentar entender o que os paradigmas em geral são, antes de falar sobre teorias e o desenvolvimento de modelos formais. Holismo e redução Na segunda sessão, exploramos as duas abordagens básicas do holismo e do reducionismo e suas contrapartes síntese e análise, que são os dois processos de raciocínio que formam as bases do pensamento sistêmico. Nesta sessão, damos uma clara distinção entre as duas abordagens, como elas se interrelacionam e as consequências de usar cada uma. A terceira sessão aborda o tema da causalidade não-linear, um tema recorrente em todas as ciências de sistemas. Uma distinção importante entre as abordagens analítica e sintética é entre causalidade linear e não-linear. Nesta sessão, exploramos cada uma e como elas criam concepções muito diferentes para nossa compreensão de causa e efeito. Na próxima sessão, exploramos o paradigma relacional, uma maneira de ver o mundo em termos das conexões entre as coisas, os padrões em rede que elas formam e como tais conexões formam e definem o sistema em geral. Depois, continuamos com a discussão sobre a importância da interdependência e da integração no pensamento sistêmico. A sessão final do curso é dedicada ao pensamento processual. A teoria dos sistemas vê o mundo em termos de mudanças constantes e processos de nível macro que moldam eventos através do que são chamados de arquétipos de sistemas. Da mesma forma, falaremos sobre os processos estruturais-chave de diferenciação e integração, que, por sua vez, impulsionam a evolução e a mudança em todas as formas de sistemas. Público Este curso é desenhado para qualquer pessoa com interesse em teoria dos sistemas. Logo, ele é acessível a todos. No final do curso, os alunos ganharão uma nova maneira de olhar para o mundo, chamada de paradigma dos sistemas. que pode oferecer uma nova abordagem para visualizar praticamente qualquer domínio de interesse.